Olá, eu sou Fabrício Galvani e você está aqui em mais um vídeo no nosso quadro Olho no Olho Minuto. Ando pouco com o meu carro, devo trocar o óleo dele uma vez por ano, Fabrício? Bom, primeiramente, dá uma constadinha lá no manual do seu carro que, falando de uma forma geral, a maioria das montadoras indicam trocas falando de um regime severo em seis meses. Mas existem exceções que são três meses, tá ok? Isso falando para um regime severo. Se você utiliza o veículo no regime normal, que é a rodovia a longa distância, tudo bem você trocar uma vez por ano, que vai ser essa a recomendação lá do manual. A grande maioria dos manuais estabelece esse padrão. E vai recomendar também, claro, uma quilometragem que vai chegar ali em torno de 10 mil quilômetros. Mas é sempre bom confirmar, porque existem exceções, beleza?